A Operação Tapa Buracos continua sendo realizada pela Prefeitura de Caxias. Os trabalhos foram realizados na tarde desta terça-feira na Avenida da Coeb, na divisa entre os bairros Vila Alecrim, Vila Lobão e Volta Redonda. A Operação Tapa Buracos é uma operação permanente, que é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e faz parte da reparação de ruas onde o asfalto está deteriorado, devido à ação do tempo. O trabalho na Avenida da Coeb acontece depois de passar pelo conjunto Coab e outros bairros da cidade.